Manto do timão, tô chavão, tô chavão, né? Tô desplanando a visão, no pião de a pé Vivencia e situação, tô firmando Cavião no rasante louco, é nóis, muita fé Parabéns, cabra, você Dessa data querida Vai, Polítia! Muitas felicidades Muitos anos Vivencia! Vivencia a você Vamos lá! Gente, você é grande! Esse filme é maravilhoso! Muitos anos Vivencia a você Salve, salve, galera da Fiel, passando pra dizer que foi lindo demais, rapaziada! Muito demais! Que recepção, foi uma honra tocar com vocês aí, 112 anos do timão, parabéns pra vocês maravilhosas e é isso aí, tamo junto, valeu! Duílio, por favor, Duílio! Duílio, por favor, Duílio! Calvão, vai agora mostrar pela primeira vez o seu time de coração! Tá com você, Maria, vai lá! Eu ainda não vi! Aê, vai, Corinthians! Ó, você já pegou... Ah, tá aí, né? A camiseta, né? Tá aqui, tá aqui! Cadê? Vamos ver, vamos mostrar, mostra lá, Milene, mostra pra... Põe na tela! Galera, vocês já baixaram o universo SCCP? Estão perdendo, gente! Vários resgastes! Tá aí, tá aí? Bora! Moedinhas! Vai acumulando! Várias informações privilegiadas! Vocês sabiam que a escalação sai antes do universo SCCP? É! Dez minutos, não é? Dez minutinhos antes! Ah, eu recebo antes! Só primeiro que o adversário, inclusive! Primeiro que o adversário! Informações privilegiadas, é só baixar! Ó o próximo papel ali, ó! Que maneiro! Na minha opinião, acho que depois que nós passamos pelo Vasco, o time tava muito preparado, a gente sabia que nós iríamos perder o título por alguma bobeira, mas como era um time muito experiente, então... Tudo correu bem e quando a gente enfrentou o Boca, assim, nós estávamos muito confiantes que chegou a hora do Corinthians ganhar Libertadores e, graças a Deus, deu tudo certo! O mais me impressionou realmente foi no primeiro jogo, quando a gente sai pro aquecimento e tava lotado e parecia realmente o Paquembu, né? Aquilo deu uma confiança muito grande pra todo mundo, a gente se sentiu realmente em casa. Pra mim, foi uma cena marcante, né? Do Mundial, primeiro jogo, estádio lotado, que mesmo do outro lado do mundo, a gente se sentiu em casa. Vamos tirar uma também? A gente merece tirar uma também, né? Posso ou não? Somos torcedor também, né, mano? Pode colar! MC Rian! Música 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 Muitos falaram que eu não ia conseguir, muitos falaram que eu não ia chegar, tá ligado? Muito desacreditado do meu sonho, e eu já não escutou. Quero ter o aniversário do Timão. Você bota fé, maloqueiro? É! Eu botei fé também, entendeu? Momento surreal na minha vida, pai. Quero estar todo ano, irmão. Se eu puder, né, mano? Aí, isso aí foi o show do Tubarão. Isso aí foi o 112 anos do Timão. Sem nem conseguir falar, porque tipo assim, viu o Cássio ali, quase chorei, velho. Mas tamo junto, é nóis! Pode colar, VEIG! Música Cadê o Xandão pra não estourar? Cadê o Xandão pra não estourar, pô? O Oscar Schmidt já jogou no Corinthians, já? Já. Já? O Oscar Schmidt é pique, né, cara? Esse aqui não é o Jordan, esse aqui é o Oscar. Vambora! Vambora! Pré show. Parabéns pro Corinthians! Ansiedade? Demais, sai louco. E aí, presidente! Como é que é, mano? Fica forte. Vambora! 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 Vai tentar bater de frente com nós na Copa do Brasil, no Brasileirão! O fim vai ser triste! E vai Corinthians! Tô feliz. Que nem eu falei ali no palco duas, três vezes. Essa foi a segunda vez que eu cantei aqui. A primeira vez sem público, tá ligado? Na apresentação do Roger Guedes. Agora, a gente cantou com o público. A terceira vai ser no estádio lotado. E aí, Duílio, vamos pegar a visão. Vai ser 40 mil corintianos aí. Aniversário do Corinthians de 2023, hein, mano? Vamos lá! Anunciar uma novidade aí no qual também tô ansioso. Prazerzão aí. Fui convidado pela direção do Corinthians. Um podcast que se chama Tobogã. Em homenagem à torcida. Aquela rapa que gosta de ir mais baratinho. Ficar mais à vontade daquele jeitão. Então, logo mais essa proximidade, várias ideias. Não sou neto não, mas sou polêmico. Vamos que vamos! Fiel, 112 anos. Mais uma vez, um orgulho muito grande. Um prazer estar aqui hoje com o presidente do Corinthians. Segundo aniversário como presidente. É uma honra muito grande estar à frente dessa nação. Só agradecer. Agradecer a todos que fizeram parte dessa história. A todos os atletas que aqui jogaram. Em todas as modalidades. Todos os sócios do clube. Fiel torcedor. Conselho do clube. Enfim, todos que fazem do Corinthians esse gigante que é. Obrigado. Se eu posso fazer duas horas por uma hora. Caralho, tô aqui na minha casa. No meu time aqui. Aniversário do Corinthians. Fazer uma hora de show só? Quero fazer isso com a hora dessa porra. Quer segurar um pouquinho? Você quer segurar o Mundial aí ou Palmeiras? Palmeiras. Vamos ver isso. Em 2012. Alguém que não tem aí que quiser segurar? Vai ser o último pra encerrar e depois a gente vai ter o último show. Vamos aproveitar pra gente se despedir também, né? Exatamente. A gente se agradecer, né? O carinho de todo mundo com a gente nas redes sociais. Agradecer, galera. Obrigado aí. Gente, muito obrigado. Valeu por terem comparecido. Parabéns pra todo mundo. Parabéns pra todos nós. Feliz aniversário Corinthians. Feliz aniversário fiel. É isso, muito obrigado. Tudo isso aqui é feito pra vocês. É isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos aqui à festa de aniversário do nosso Coringão. Tô muito feliz de fazer parte dessa festa. Eu que sou um corintiano... Acho que sou um corintiano... Eu tô emocionado porque eu fico lembrando sempre dos meus momentos assim na minha infância onde eu nunca imaginava na minha vida que um dia... Eu sou de Goiânia. Eu nunca imaginava na minha vida que um dia eu podia... Poderia... Estar num jogo do Corinthians. E eu ficava assistindo... Na televisão. E hoje eu tô aqui. Olha o Química Arena. Junto com vocês. Fazendo parte dessa festa maravilhosa. Então eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Quero agradecer ao Corinthians. A toda a diretoria. Ao meu presidente. Nosso... Nosso grande amigo do Hílio. A Juliana. Muito obrigado, viu? Quem tá feliz dá um grito aí, por favor! E vai Corinthians! Tanto faz se você não me ama. Posso crescer toda a sua vida. Mas eu sou o amor da sua cama. Ai, 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 ai. Corinthians, o Felipe te ama. Ai, ai, ai. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Só quem ama o nosso Corinthians vai dar um grito aí. Quem gostou faz barulho, por favor! Ch score... Sim والassussia! Tio Orassiu, vem! Ch rese allassi! Alright! Tio Orassiu!